Contando aqui o seguinte, gente, a secretária de Turismo e Cultura de Canindé de São Francisco, a Patrícia Vito. Oi, Patrícia. Ela nos enviou imagens belíssimas da orla Salomão Porfírio de Brito, mais conhecida como a Orlinha de Canindé. Com a abertura das comportas da Chesf, a orla se torna ainda mais linda, mais atrativa para os banhistas e todos os turistas que visitam a região. Coisa mais linda. Balança aí. Hoje, 18 de janeiro de 2022, essas imagens da orla Salomão Porfírio de Brito, Canindé de São Francisco, mais conhecida como Orlinha de Canindé. A liberação de água da Chesf hoje está sendo em cima de 2.500 metros cúbicos por segundo. Fato este que faz com que a nossa orla se torne mais atrativa. Já está sendo muito bem procurada, tanto pelos munícipes como por turistas, para apreciar a beleza, que é a liberação de água pelas comportas. Como também apreciar o banho, que se torna melhor na orla de Canindé durante essas cheias. Lembrando que a nossa orla é monitorada por guarda-vidas diariamente, de domingo a domingo. E só pedimos um pouquinho mais de atenção aos banhistas que nos visitam, que obedeçam as áreas de sinalização para banho. E assim percorremos com muita tranquilidade, com essa cheia que está acontecendo durante esse período agora aqui em Canindé de São Francisco.